Salve, salve rapaziada da Lua de Fortinet, quem fala é o Lírio. Mano, hoje o vídeo vai ser insano. Tô com uma presença ilustre aqui do meu parceiro, Taspio. Fala aí, Taspio. Salve rapaziada, Taspinho chegando de novo. Mais uma vez, o cara não cansa de mim aqui. Vazou? Não sei. Mas se liga, os caras me chamam hoje pra fazer um vídeo de perguntas polêmicas. Então vai ter aqueles negocinhos de menina, vou perguntar pro Frost quem era aquela menininha do cenário que o Frost daria aquelas beijoquinhas, tá ligado? Não, ele tem umas, tá? O Frost e cada uma, né? Tá louco. Ah, não vai ficar sabendo hoje. Nesse vídeo não vai ficar sabendo. Você não vai achar meu saco, não, Frost. Então, vai ter umas perguntinhas polêmicas, vai ter perguntas sobre Teslinha, várias coisas diferenciadas. Então, rapaziada, deixa que ele lá no vídeo. Quem que você tá falando? Eu, dá um salve-se no vídeo. Ué, que o cara tá no meio da conversa aí. Salve, salve, salve. É que polêmico não tem como perguntar de menininhas, né? Vou lançar umas perguntas muito boas pra ele, muito boas. Mas vai ser da boa, né, moleleu? Pra vocês lançar perguntas, vocês têm que matar nós. Primeiro, é, nós tem que matar eles pra perguntar a Tasco. Então, nós vai perder nesse quesito, né, mano? Vai ser eu e você no mesmo time? É eu e tu, velho. Eu e tu vai ser os lasers e o Frost, mano. Vai dar ruim, velho. Se você já tá achando que vai dar bom, vai dar podre. Eu acho que tinha que ser nós três contra o Frost, porque o cara joga o Diogo 24 horas por dia. Mas tá de boa. A gente vai ganhar, confia. É isso, bora. Então, é isso, rapaziada. Se você já vai gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, faz seu Lzão e tamo junto. É nóis. Bora pro vídeo. Tá subindo aí? Focar o Léo, vou focar o Léo. Dei 97 em 1. Full box. Meu, eu não me perdi. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Tá aqui, tá aqui. Tá em cima. Ah, me roubou. 99. Que? Jesus. Bora, bora. Já faz já, já faz já? Faz a pergunta, já faz a pergunta já. Tá. É, pode escolher pra quem que é? É, pode escolher. Pode deputar, deixa eu deputar. Vai, vai, pode ser. Tassi, por que time você não entraria nem por um... Qual time eu não entraria nem por uma... Já sei que eu queria responder esse par. Mas é polêmica, viu? Poder oferecer um milhão de dólares, você não entra. Não entraria pra SNG, mano. Porque quando eu tava lá embaixo, mandei DMzinha pros caras, os caras nem me respondem. Eu só respondeu quando eu estourei. Falei mesmo. Caralho. Eu falei. Eu falei. Agora vai. Me deixa comigo. Contra aqueles dois conteúdos. Você não precisa dar a vida não, tá? Não, você vai estar ajudado. Precisa muito, velho. Tentei, tentei, tentei. Tentei. Nice. Ah, não dá pra jogar. Ai, que nele. O laser sem treinar esse... Mano, é muito bom, mano. Qual foi a treta mais polêmica que você já se meteu, pra você? No jogo? No cenário. Total, total. Vida. Caralho, essa foi boa. Ah, acho que C9 na montanha lá, né, velho? Que o Black falou que eu dei ghost. Mas era tudo uma farsa. Vai, vai. 3, 2, 1 e sobe. Pega o raio, pega o raio, pega o raio, pega o raio. Ah, os dois tá comigo aqui, velho. Velógico, tá com você, não é o inútil. Vai ganhar um, vai ganhar um. 130? Eu não sei o que aconteceu com a minha mira, ô, aqui. Tá meio ruim. Acho que eu jogava com o Leleu, mano. Automaticamente sua mira fica ruim. Ah, mano. Os caras estão spamando. Mano, velho. O time tá meio desequilibrado, né? Ah, uh, 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 uh. Meu Deus. Eu não tinha metas, cara. Quem que você acha que é o pior posicionário? Pra mim, o pior player, aquele que tem o ego alto, mas joga mal? Pode ser, isso aí. É, o cara que fala, 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 chega na hora, não faz nada. O Diamond é óbvio. Fala, 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 não ganha nada no jogo. Vá bora, pega o raio, Leleu. Ela tá fazendo triple build aqui, velho. Dei 50, velho. Toma aí que eu tô. O vídeo tá ruim, velho. Eita! Nossa, pode clipar. Pode clipar. Aqui comigo. Ah, velho, o cara pegou costa, velho. Ah, não, tá. Olha, olha, olha. Mas eu mato um, você não mata ninguém, é impossível jogar. Mano, mas os caras tá atrás, o cara tava no raio, desceu, pulou e pegou costa, velho. Qual foi o trio que você menos gostou de jogar? Valeu aí. Não, aí, aí é pesado, velho. Ah, não, não. Perguntas polêmicas, meu filho. Ah, acho que geral já sabe que eu... Não, não gostei, mas que eu fui mais mal, velho. Caduzinho e Luiz. Suave, Suave. É, eu imaginaria que seria essa também. Fica parado aí, só pra ter uma... Valendo. 150 no Frost. Vai, 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 vai. Deixa eu morrer pra ele, pelo amor de Deus, né? Eu não morro, Tassi. Pelo amor de Deus, Tassi. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, isso é certeza. Olha, os caras tá em base, mano. O cara deu 150. O cara deu 150, não é uma boa. 23. Ô, Leleu. Ô, tu viciado, mano. Tem que ser nós, 3 contra o Frost, mano. Ah, velho, o cara tá correndo aqui, velho. Por que, cara? Por que, cara? Por que, cara? Ah, não, não, não. Deixa no 2v1. Vamos ver um sincero, quer dizer. O cara é maníaco. Nossa. Sei. Tá ganhando bem, mano. Vai, Leleu. Foi só a cabeça. Ô, ele colocou tudo de uma vez só e você foi de base, mano. Ô, Leleu, sai fora, mas tá duro. Mano, vai tomar seu... Vai tomar... Você se mata pro Frost lá, o lixo. Eu dei 150 no Frost. E você, o que você fez? Cadê a pergunta? Claudio Riro, qual é melhor? Qual time é melhor? Em questão de Pro Players, eu acho que é Loud, né? Não, em questão de estrutura, de tudo. Mas você diz de Loud Fortnite ou um Loud por completo? Loud, velho. Ah, daí não tem como, né? Desculpa, tá? Flex Power, eu sei que você tá vendo esse vídeo, mas não tem como falar, né, mano? Loud é maior. Já tô no high. Vai, vai, vai. Ah, não, velho. O cara tá no high, velho. Nossa, acabei com lasers. 10, 10. Ah, vocês são retardadas. Ô, Frost, para de focar, doente. Ah, tô tomando costa, velho. É, olha os caras, mano. É, você gosta de tomar cor. Correu lasers. 50 anos atrás. Três na vida dele. Ah, você... Mani... Maníaco, mano. Tem aí. Agora, agora. Mostra que sua mira é boa. Isso, eu dei isso aí. Fila nós. Não tem o Mets, velho. Modo lixo, velho. Agora, eu quero ver. O melhor do NA contra o melhor do SE. Ah, meu Deus. Cala, cala. Vai, Lívio. O que é? Graças a Deus, eu ganho a muma. Meu Deus. Meu Deus. Faz a pergunta, Tass. Eu tô pensando nessa pergunta desde quando eu tava lá na minha casa. Fala, fala, Tass. Mas é polêmica, viu? E é pra você, viu, Frost? Ufa. Quanto sei. Frost. Vai. Você colocaria um bebezinho dentro da sua barriga e ficaria com ele nove meses por um Teslinha? Nossa, é. Por um Tesla, vai. Por um Teslinha, um bebezinho dentro da barriga, vai. Um parto. Por nove meses. Um Teslinha? Nossa, Frost. Acho que a mãe faz conseguir o dinheiro do Tesla trabalhando, velho. O bagulho dói, viu? Nem por um Teslinha, mano? Por dois, talvez, talvez. Então tá. É isso. Só pode descer agora e deixar ela no raio. Nossa, Frost, calou. O que ele aqui? 270. Um de vindo. Por causa do Gold. É tudo isso já ajuda ela, Frost. Frost não. O que é que eu faço? Demorou, me ajuda mesmo. Na hora ela não precisa que eu leio, cês. Stroiii. Poxa, eu confio você. Box? Catei. Como? Faz a pergunta aí, Lílio. Ah, essa aqui vai ser boa. Se você tivesse que beijar alguma menina do cenário, qual seria, Frost? Que? Tá louco? Tá cheio. Você tá louco? Vai, vai. Vai lá. Tá louco? Tá louco? Só uma, cara. Como assim? Qualquer uma, velho. Uma menina, Frost. Você beijaria, velho? Vai, Frost. Por título do vídeo, Frost beijaria... É, vai, cara. Tô falando sério. Vai, Frost. Mano, não tem que... Uma menina famosa. Uma tiktoker. Qual... Não sei qual que é a tiktoker. Qualquer uma, Frost. Você nunca... Não, para. Você nunca viu a menina e falou... Caralho, essa menina é bonita, velho. Calma, não vou lembrar o nome, cara. Putazinha, vai. Que isso, cara. Máfio 3. Aí. Essa eu te apoio muito, Frost. Bora, bora. Bora que tá divertido. Caralho, esqueci a pro cano fazer, Frost. Vem, sai no Frost. Tá subindo um raio aqui, velho. Tá spamando o build aqui, velho. 80 do lanço. 100 do lanço. 200 do lasers. Bora, bora, bora. Espama aí, só espama. Só espama, só espama. Não deixa ele subir. Não deixa, não deixa ele subir. Não deixa, não deixa. Mas você acha que ele faz um clutch e não é dois? Faz. Ele é bom. Meu Deus, ele tá pegando o meu raio. Tô tampando tudo. Tô tampando tudo. Pode subir. Tô tampando, tô tampando. Tô tampando. Tô tampando. Ah, não, velho. É óbvio que o retardado ia me dar 200 hits. Era óbvio. Nossa, Lívio. 100 metros é osso. Quanto de metros eu tenho? Zero. Aí, valeu, hein, Tassi. O Tassi foi um troll, velho. Eu sou o responsável por ficar olhando o seu material agora. Vai, Frost, faz uma pergunta, vai. Tassi, o que que tu acha o cagamento da comunidade? Eu acho que é o Will Souza, tá ligado? Nada contra atualmente que nós já fizemos as pazes. Mas foi um cara que deu um trabalhinho aí pra bastante gente da comunidade ficar entre nós, né? É isso, é isso. Bora, bora insurgir. Bom, tem aqui, não. Boa, tamo no raio, tamo no raio, tamo no raio. O cara tá subindo, filho. O que que você acha que é o cara mais c***o no cenário, Léo? Mas c***o, eu vou botar o Frost, velho. Dá, vai. Até c***o mesmo, Frost. Tem um c***o, Frost, tem um c***o. Pra c***o, velho. Então vamos jogar aí, velho. Até não ganhar, até não ganhar eu vou lançar a pergunta polêmica, velho. Um de vida aqui, velho. Matei um. Mano, é só o Lasers. Mata ele, por favor, Tassi. Isso aí é fácil. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Deixa eu matar, ó. Confia em mim, confia em mim. Nossa! Ele c***o. Pergunta, Tassi. Pergunta. É o Frost? Confia, confia, confia. Segui boa. Quem é o cara mais talarico e gado do cenário do Fortnite? Nossa, essa é fácil. Mais talarico e gado. Aquele cara que, mano, tá em cima de todas as minas do cenário. Não tem problema se ela namora ou não namora. Lucas G, de longe, mano. Lucas G, mano? É ele. Era ele mesmo, Lílio? Era, era ele. Deixa eu fazer o clut do século só pra mostrar na minha live. Vai. Ó, pega a live. Rapaziada, se liga. Agora eu tô num poder, mano. Tomei sete acute aqui, mano. Oxi, não sei mais, viu? Ó, cê, cê. Ai. Nossa! Nossa! 200 do Frost. Nono! Vai, vai, vou deixar na vida, vou deixar na vida, vou deixar na vida. Ah, acabei com ele. Fala dele, fala dele. Mano, o Tassi só caga 200, velho. Eu achei muito facilito, mano. Pergunta, Tassi. O Frost? Ai, meu Deus. Se f***, se f***. Me conta uma coisa. Nossa, aí f***. Eu quero saber três pessoas que você deu bloco no Twitter por causa do jogo. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Eu tenho muito cara bloqueado, velho. Então, só três. Tá, mas ó, um Lorax, porque o cara era meu amigo, daí eu tava lá ganhando campeonato, o cara droppou no meu spot, postou um vídeo no Twitter matando a gente rindo lá. Daí eu f***, bloqueei ele. Ah, outro. Daí ficou, porque o cara é muito carente e ficou... Você bloqueou o Speed Flow também? Aham. Tava lá suave, daí o cara começou a puxar treta, pá, daí eu bloqueei ele. Então você bloqueou o Marcola? Não, deve estar sem você. Então é isso, rapaziada aí, ó. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no bagulho aí, deixa um comentariozinho, segue lá na rede social. Fala o que vocês acharam aí, né? Porque, mano, saiu umas perguntas... Como que é? Fogo daqui, viu? Saiu umas perguntas que viram matéria no GE, né, Tasso? Ah, matéria no GE, tá ligado, né? Lá eu tiro o beijo e o estrói. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like aí de novo. E é nóis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.